Oi gente, sou a Fernanda Estima e estou gravando esse vídeo para dar os parabéns para o Blog Imprensa, mais um ano de existência, mais um ano de luta, mais um ano de tentativa de fazer uma comunicação diferente do que a gente tem hoje em dia. Aproveita para anotar na agenda que no dia 26 vai ter uma grande festa de comemoração e vai todo mundo lá balançar o esqueleto para comemorar com o pessoal do Blog Imprensa por essa ação deles que é importantíssima para nós e que a gente tem mais aqui festejar. Um beijo!